Ô, Bola, a gente tem história também, hein, meu? Pra caralho, irmão. Lá em Cancun, eu e você... Nossa, velho. A gente fez os dois primeiros Spring Break e a gente que fez. É verdade. Spring Break de Cancun. Spring Break de Cancun. A gente fez aquele Mardi Gras também. Mardi Gras. O Procurando Antônio Nunes várias vezes. A pá maluca. Nós ficamos uns dois anos indo todo fim de semana pra praia. Ou ia pro Rio de Janeiro, ou ia pra Natal, ou ia pra Recife. Exato. Lembra? Exato, cara. Todo... Dois, um... Antônio Nunes! Nossa! Antônio Nunes! Antônio Nunes! Tá com medo? Nada. Que isso? Antônio Nunes! Foi leve? Foi não. Ele chamava as mulheres e falava assim... Atenção, Regina, recepção. Eu tinha um homem... Atenção, Maria, recepção. Eu tinha um homem que ia com carinho. A gente não tinha dinheiro pra pôr gasolina num homem grande. Eu via pra caralho, velho. Na casa do caralho, lá no tatuapé. Velho, você lembra uma vez que a gente acordou carioca, a gente... Fiquei puto. Não. Fiquei puto. A gente foi com o Henrique Castelo. Não, não pode falar. Não pode falar. Não fica dando gás, caralho. Não, mas o nego solteiro, pô. Todo mundo solteiro. Não, ele já... O Henrique Castelo foi da Hora da Morte, pra quem não sabe. Foi, fez várias. Pra quem vocês falaram, não pode... Eu vi. Ele fez várias. Ele era fã do Pânico. Era. Ele era fã da Hora da Morte. Ele era galanzão, meu. E ele era um puta. Número 1, mano. Ele era dos celebridades. E aí ele gravou a Hora da Morte. Pra quem não sabe, quem gravava a Hora da Morte? A primeira Hora da Morte foi eu, Carlinhos e o Vinícius. Vinícius, isso. Primeira. Isso. Aliás, eu fazia... Eu gravei algumas. Então eu fazia... Mas já foi a segunda geração. Isso, isso. Era o do Bolinha. Isso. Então essa Hora da Morte aí... Cara, era uma loucura. Isso aí não existe. Hoje era o Jack S, né? Eu tava gravando. Gravando assim. Eu tava com a câmera. Lembra que o Emílio comprou uma handcam pra gente? Foi, foi, foi. Ele falou, vai lá, gordo. Vai lá, você. Você filma os caras. O Emílio era câmera. Era câmera também. O Emílio... Que ninguém sabe dessas histórias de baixadores. O Emílio... O Emílio... Não tinha câmera e comprou uma handcam da sua. Sony... É. Pra gente gravar. Exato, exato. E ele filmava... Esse dia eu fui filmar o dia dos Papai Noel na Paulista. Que foi todo mundo preso e o caralho. Eu tava filmando. O Carlinhos também é um puta louco, né, cara? Vem aí, Charles. Vem aí, homem. Puta louco. Chega aí, Charles. Fala o quê? Ah, fala o quê? Chega aí, cara. Você é um puta louco. Aí, ô... Ô, Charles. Ô, ô... O bola aí começou. Não, mas se deixar o bola fica até as oito. Paralelo. Paralelo eu e o... E eu falo pouco também, né? Se deixar, meu... Nossa, juntou eu. Não, vamos botar ótimo. Não, eu, o Carlinhos e o Vinícius, a gente... Cara, a gente fazia a Hora da Morte paralelo com o pânico. Chutava as flores. Isso. Unas loucuras. E era real. Não tinha nada de combinado, não, cara. Isso eu sempre falo. Tinha nada de combinado. Depois a gente até pagava as coisas. Mas não combinava nada. 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 Os caras chegavam na praia, faziam cuecão. É, e foda-se. Lembra dos cuecão na praia? E saia correndo e foda-se. Fica bunda, sabe? Nossa. As velhas. Ô, Bola, a gente tem história também, hein, meu? Pra caralho, irmão. Lá em Cancun, eu e você... Nossa, velho. Putzana. A gente fez os dois primeiros Spring Break e a gente que fez. É verdade. Spring Break de Cancun. Spring Break de Cancun. A gente fez aquele Mardi Gras também. Mardi Gras. O Procurando Antônio Nunes várias vezes. A pá maluca. Nós ficamos uns dois anos indo todo fim de semana pra praia. Ou ia pro Rio de Janeiro, ou ia pra Natal, ou ia pra Recife. Exato. Lembra? Exato, cara. Que a gente tinha aquela bermuda xadrez, aquela camisa verde. Puta que pariu, cara. Nós usamos a mesma roupa, eu e esse louco. A mesma roupa, nós usamos a mesma roupa dois anos. Era uma camisa verde, sem manga, de tomar vacina. Aquela manguinha. E uma bermuda xadrez. E quando a gente ia na praia, e quando ia na praia, não tinha gente pra entrevistar. A gente foi pra Floripa, não tinha no Jurerê. No inverno. Os caras mandaram, vamos pra Jurerê. Não, do caralho. Tem a melhor mulher do Brasil, o caralho. Vamos embora. Foi equipe, montamos no avião. É, foi, foi. Chegamos sexta-feira à noite e tal. Aí os caras, amanhã, ó. Oito horas a gente acorda, toma café. Vamos pra Jurerê. Tá bom. Mano, acordamos, tomamos café, só tinha o passarinho pra entrevistar. O carro parou na praia, já não tinha um carro estacionado. Eu falei, caralho, velho. Acabei com isso aqui, sem querer. Acabou? Não, tá, só de boa. Eu falei, caralho, não tem um carro estacionado na praia, velho. Que porra é essa, bicho? A hora que a gente desce a escadinha assim pra ir pra areia, a gente olhou, era só areia assim. Não tinha um guarda-sol. E areia. Aí eu falei, mano, o que que nós vamos gravar, velho? Não, e tinha que levar a matéria. Tinha, lógico. Tinha um negócio que assim... Mandou a equipe e o cara pra florir. Falei assim, era caro. Falei assim, mandou a equipe, pra todo mundo. Tem que trazer três matérias. Não tinha que trazer três matérias de praia sem ninguém na praia, caralho. Eu não lembro quem que era o senhor Afif. Eu falei, Afif, tira uma foto da praia e manda porra. Juro, cara, que a gente chegou assim, se olhar pra um canto, é só areia. Se olhar pra outro canto, é só areia. Não tinha uma pessoa na praia. Aí nós sentamos na escadinha e falamos, daqui a pouco enche. Aí ficamos sentados e tinha uns cachorros. Porque esse é um puta dobilóide. Uns cachorros meio brincando na nele. Bota, vamos fazer UFC de cachorro. UFC de cachorro, velho. Desespero, né, velho? Desespero, cara. Eu adorava render matéria, cara. Que dificuldade, velho. Eu tô ficando cansado de ir atrás desse tonto, velho. Cansado já. O que leva dois tontos ir atrás de outro tonto? Tá pior que Osama Bin Laden. E hoje estamos aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, em Vitória. Olha essa pista aqui. Foi o José da Silva Albuquerque que mandou essa foto. Antônio Nunes dentro de um shopping, que em Vitória, no Espírito Santo. O cara não tira a pergunta amarela? Não, é a mesma. Ele só tem S. Isso é um imundo. Por que ele não troca isso? Daqui a pouco vamos mandar foto dele no Himalaia. Nós vamos ter que ir ao Himalaia atrás desse cidadão. Diretamente de Vitória. Vês que bola. Aqui, procurando Antônio Nunes. Você vende catavento ou algodão doce, irmão? Os dois. Os dois? Qual que é mais barato? Mesmos preços. Mesmos preços? Mesmos preços. E quanto custa o catavento? Dois reais. E o algodão doce? Dois reais. Dois reais. E o catavento? Dois reais. E o algodão doce? Dois reais. Dois reais. E o catavento? Dois reais. E o algodão doce? Dois reais. E o catavento? Dois reais. E o algodão doce? Dois reais. Dois reais. E o catavento? Dois real. E o algodão doce? Dois real. E o catavento? Dois real. Mas quanto custa o catavento? Dois real. E o algodão doce? Dois real. Na praia, quando você está tomando um sol, você costuma vender algodão doce por quanto? Dois real. Dois real. E o catavento? Dois real. E o algodão doce? Dois real. E o algodão doce? Dois real. E o catavento? Dois real. Dois real. Dois real. E o catavento? Dois real. E se você me deixa louco? Olha só quem tá aqui na praia, rapaz. Quem é o ativo e quem é o passivo? Eu sou ativo. Eu sou passivo de jogar frescobol. Você joga? Frescobol? Frescobol, né? Eu preciso de um companheiro. Ele sempre pediu pra ser passivo. Ele gosta que bate forte. É mesmo? Já fica oelando aqui. Então assume e fala assim, pai, eu sou baitono. Pai, o repórter é baitono. Antônio Nunes! E hoje, o Antônio Nunes Games especial. Sensacional, dá uma ligada. Especial com a mulherada de Vitória. Beleza, hein? Isadora. Marcelo. Amanda. Bruna. Bruna? Roberta. A regra do Antônio Nunes Games é muito clara. Nós temos três rodadas. Nós temos três rodadas. Nós temos três rodadas. Quem quiser sair, no início da outra rodada, pede pra sair. Pede a regra. Tem que ser com a mão cheia. Não é porque vocês são mulheres que vocês vão ficar regando. Dois, um... Antônio Nunes! Já arregaçou, ó. Agora! Agora, você desconta nela. Antônio Nunes! Olha a marca dela aqui. Mostra aqui, ó. Fraco? Fraco. Antônio Nunes! Ai! Ai, doeu em mim! Nossa, velho! É uma mulher ignorante, velho! Ai, eu não vou mais desastar ainda. Não tem que ter dó, não. Tá com medo? Nada! É isso! Antônio Nunes! Foi leve? Foi não. Antônio Nunes! Não, não, fez errado. Amanda, vai sentar, vai! Vai sentar! Vai sentar! Vai sentar! Vai lá, vai lá! Vai sentar! Decepcionou a classe! Papelão, velho! O resultado da primeira rodada! Olha essa aqui! Olha essa! Estourou a veia e guiar, pô! Olha o dedinho, olha o dedinho aqui! Foi fraco! Olha a banquinha, coitada!